Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Outra romântica desafortunada veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. Outra romântica desafortunada veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. Outra romântica desafortunada veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. Outra romântica desafortunada veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte.